Não, tá certo aí. Agora que é certo. Pessoal, tá começando. Pessoal, nós estamos aqui no Paraná, em Curitiba. Tô aqui com o bravo senador Roberto Requião. Nós estamos esperando as pessoas entrarem aí. O pessoal começou a entrar. Hoje, nós tivemos programado aqui uma visita de governadores, né, Requião? Na verdade, nove governadores vieram pra Curitiba querendo visitar o presidente Lula. E três senadores, a senadora Glaze e eu, o senador Roberto Requião. Infelizmente, fomos impedidos. Eu queria que você começasse, Requião, falando um pouco sobre isso. A lei de execuções penais prevê a visita de advogados, de parentes, familiares e de amigos. Nós fomos impedidos. Nove governadores e três senadores foram impedidos de visitar o presidente Lula na Polícia Federal. É mais um arbítrio que se acumula com outros arbítrios cometidos. Inclusive, essa absurda condenação por um apartamento que jamais foi do Lula, jamais será do Lula. Lula nunca dormiu lá, nunca teve a chave. Não havia posse, não havia permanência dele. Uma loucura absoluta. Mas, uma arbitrariedade, eles dizem, não queremos conceder privilégios a ninguém. Privilégio é auxílio moradia. O que está previsto na lei não é privilégio. Inclusive, o Moro tem. O Moro tem. Tem casa própria que tem auxílio moradia. Todos têm. E estão querendo tirar o Lula da corrida presidencial. Não é o Lula. Eles querem consagrar a entrega da Petrobras, da Eletrobras, a supressão dos direitos da população, a supressão da CLT. É o fim da soberania, do Estado Social Brasileiro. Minha gente, só há um caminho. É a resistência. A resistência... Vamos ver aqui, ó. Pessoal, deixa eu falar. Nós estamos aqui no Paraná, em Curitiba. Tem uma vigília democrática. Está havendo reversamento. As pessoas estão dizendo de forma bem clara que ninguém sai daqui enquanto o Lula não for solto. Eu queria até perguntar para você, Raquel. Qual a sua expectativa em relação à ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal? Porque, na verdade, aquele habeas corpus do Lula não era para ter sido colocado em votação do Supremo antes da ADC. Foi um golpe regimental. A ação direta de constitucionalidade faria com que o Tribunal dissesse que respeita a Constituição, respeita o Congresso Nacional, é uma cláusula pétrea, que não pode ser modificada a não ser por outra constituinte, que garante que ninguém será preso a não ser com uma sentença transitada em julgado. Uma sentença sobre a qual não resta nenhum recurso. Requião, desculpe interromper, mas cláusula pétrea, o artigo 5º da Constituição, é um direito fundamental. Nem por emenda constitucional pode ser modificado. Só uma Assembleia Nacional Constituinte pode modificar aquilo. Agora, o Supremo está se achando um poder maior do que uma Assembleia Nacional Constituinte. Não, pior do que o Supremo, os juízes singulares. Eles inventaram agora uma história de ameneutica livre. A lei não serve mais para nada. Eles decidem conforme o que querem. Se a lei diz que é preto, eles podem dizer que a cor de rosa, amarelo, lilás, azul ou branco. E vão decidindo a revelia da lei. E estão se suportando, numa maioria eventual que tinham no Supremo, para que isso validasse. Ou o Supremo derruba essa quarta-feira esses abusos, ou o Supremo não acaba. Porque ele não será mais o guardião da Constituição. Ele estará atropelando a Constituição e validando o Congresso Nacional. E eu espero que, se isso ocorrer, haja, por parte do Congresso, uma reação tão firme e forte quanto necessária para restabelecer a democracia no Brasil e o Estado de Direito. Porque, na verdade, o Supremo não pode votar contra a Constituição. O Supremo é para ser guardião da Constituição. Tem mais. Esse julgamento do habeas corpus na semana passada, na minha avaliação, houve uma fraude. Porque, veja bem, o ministro Fachin tinha que ter colocado na turma. A turma são cinco ministros. Naquele caso, naquela segunda turma, o Lula teria maioria. O Lula não, a Constituição teria maioria. Claro, a Constituição e o habeas corpus do Lula, Lula ganharia. Ele mandou para o pleno, porque disse que o princípio teria que ser votado. Mas não votaram. Aí, na hora de discutir, não era o princípio. Era o caso concreto do Lula. Por isso que a Rosa Weber não votou. Mas agora temos... Cheio de artimanhas. Temos a certeza do voto da Rosa Weber, porque ela deixou isso claro. E se ela mudar o voto? Daí nós não temos o Supremo, não temos mais nada. E daí a luta é contra essa ditadura judiciária no Brasil. Eu não tenho tanta certeza de nada, porque para mim, esse poder judiciário desde o começo está dentro desse golpe. Eles deixaram aquele processo do impeachment acontecer contra a Dilma Requião. A gente participou de tudo. A gente sabe que não houve crime de responsabilidade alguma. E eles viram ali a Constituição sendo rasgada. Deixaram passar. A gente está vindo e eles estão avançando. E as ameaças ao Supremo? Hoje um militar da reserva, na Rádio Bandeirante, dizia... General Lessa. Da reserva. Há cinco anos está fora do exército. Pijama. Tem voz ativa nas Forças Armadas. Mas ele disse que se o Supremo não votasse como eles queriam, que ia haver um golpe militar, ia rolar sangue. General, só se for sangue da sua menstruação. O Brasil não quer sangue, quer democracia. Pessoal, olha, a gente tem que resistir. Requião, nós temos aqui um número grande de pessoas nos assistindo. A gente tem que resistir. É fundamental ter mobilização popular nesse momento. O que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. O futuro do povo. Estado de direito. Prendem Lula. Prendem Lula. Porque sabem o que o Lula fez de políticas de inclusão. Eles não querem isso. Eles querem tirar direito trabalhador. Querem apertar salário. A reforma trabalhista é isso. É a volta da semiescravidão. E a gente sabe o que houve de avanços nesse terreno. Por exemplo, empregadas domésticas. Não tinham direitos. Eram tratados como um trabalhador diferente do restante de trabalhadores. A gente conseguiu fazer isso avançar. Então eles estão querendo... Décadas de avanços sociais. E de repente eliminam todos os direitos dos trabalhadores. Entregam o petróleo brasileiro. E ainda eliminam os impostos que empresas estrangeiras pagariam ao Brasil. Nós estamos sob o domínio do capital financeiro e de interesses estrangeiros. Mas os verdadeiros ladrões, quando entreguistas, estão a salvo da lei brasileira. Estão a salvo desses juízes duros que querem cumprir as sentenças e determinam sentenças duríssimas contra ladrões. Não. Se os ladrões forem entreguistas, ficam livres. O que significa que não estão combatendo a criminalidade. Eles estão combatendo a nacionalidade. Estão combatendo o Brasil e o direito dos trabalhadores. Nós temos que pôr um fim nisso. O fato é que Lula é um preso político. A gente está começando uma campanha aqui no Brasil, mas uma campanha internacional também. Tentando envolver personalidades, artistas, lideranças políticas. Uma campanha que eu tenho certeza que vai ser uma campanha muito forte. Eu vi agora a declaração do Melanchon, que foi da França e submissa, que foi para o segundo turno na eleição francesa. Do Pablo Iglesias também, que é do Podemos, na Espanha. Tem uma movimentação grande de artistas na Europa, nos Estados Unidos também, para declarar apoio ao presidente Lula. O fato é que, no mundo inteiro, a repercussão da prisão do Lula, inclusive na grande mídia empresarial mundial. Estou falando de The Guardian, New York Times, Washington Post... Ou seja, o planeta percebeu que não há crime por parte do Lula. O que há é a necessidade do capital financeiro e dos interesses dos países desenvolvidos de comandarem o Brasil, acabarem com a nossa dignidade e destruírem a nação, destruírem o Estado social. Isso é claríssimo. Eu estou muito preocupado com o Lula lá também, pessoal. Preocupado com ele, né? Porque a gente vê um cara com a liderança do Lula, que jogou esse papel, que saiu com 83% de aprovação. 87%. E foi demolido pela mídia a serviço do capital financeiro e dos interesses internacionais. O Lula não é santo. Agora eu estava dizendo uma coisa aqui, no fato que teve ontem. Se o Moro achou que aquele dia fosse o dia que ele prendeu o Lula, fosse o dia do Moro... Foi o dia do Lula. Foi o dia do Lula. A foto que saiu em todos os lugares foi Lula sendo abraçado pelo povo, sendo carregado nos braços. Ele ali naquela parte final querendo sair as pessoas segurando. Entendeu? Lindbergh Lula sai com 87% de popularidade. O ex-presidente da sétima potência do mundo. Elege a sua sucessora. Quem é que poderia aceitar com verdadeiro o fato que ele teria se corrompido por um apartamento numa praia de segunda categoria, num edifício de terceira categoria? Três casas. Tris casas da minha vida, um em cima do outro. Aliás, dois. Porque o último é uma cobertura que todo edifício tem. Não tem sentido, não. Aquilo não vale nada diante do poder que ele tinha na mão. Se ele fosse corromper, não seria por um apartamentinho numa praia de segunda categoria em São Paulo. Esse crime não existe. Existe é um crime contra os interesses nacionais. Olha, pessoal, eu e o Requião, nós estávamos lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estava desde o começo, quando o presidente Lula saiu do Instituto Lula e foi para o sindicato. Nós dois aqui éramos da tese que, se fosse por nós dois, a gente estava lá até agora, né, Requião? Claro, porque ele não tinha que se entregar. Porque ele tinha que se prender. É a polícia. A população, aquela massa toda, não queria que ele se entregasse. Ele tinha que ficar lá, na minha opinião, aguardando a votação do Supremo. Veja bem, na verdade, é o seguinte, ele não tinha que se apresentar aqui, como falou o juiz Sérgio Moro. A polícia que tem a obrigação de prender. Ele estava num lugar que todo mundo sabia qual era o lugar. Não estava fugindo. Não. Por mim, a gente estava até agora lá, com gente nas ruas, uma mobilização heróica, esse negócio, entendeu? E não é pelo Lula, é pelo Brasil. Pelo Brasil. Vocês que estão nos ouvindo, talvez alguns não gostem do Lula. Mas não tem importância que o que está em jogo é o direito brasileiro, o que está em jogo é o Estado Nacional, o que está em jogo é a segurança jurídica de todos nós. Se o juiz pode prender e condenar, sem uma prova material, numa coisa absolutamente irrazoável, dizendo que o governador da sétima potência do mundo se vendeu por um apartamentinho de quinta categoria numa praia ordinária de São Paulo. Minha gente, isso é inadmissível. não entra na cabeça de qualquer pessoa que tenha cérebro. Não é o Lula que estão procurando impedir. Estão procurando impedir o crescimento do projeto nacional do Brasil. Brasil soberano, Brasil dono do seu petróleo, da sua água, Brasil industrializado. É isso que está em jogo. Defender o Lula hoje é defender o nosso país, acima de tudo. Requião, eles, na verdade, achavam o seguinte. Eles tinham um plano, um roteiro na cabeça. Era tirar Dilma, diziam eles que a economia ia se recuperar porque os empresários iam recuperar a confiança, como se o problema da economia fosse a confiança dos empresários. Achavam que o Moro e a Rede Globo indo pra cima do Lula. O Lula estava morto. O Temer ia fazer um governo ali de dois anos pra fazer as maldades, reforma da Previdência, reforma do trabalho. E um tucano ganharia a eleição em 2018. Só que esse plano fracassou. Os tucanos estão completamente desmoralizados. Essa política deles não recupera a economia porque é uma política de austeridade econômica, austericídio. Estão fazendo corte de gastos sociais na saúde, na educação. Estão tirando direitos dos trabalhadores. Isso está deprimindo a economia brasileira. A economia está estagnada. No momento de recessão, só o Estado pode investir. Porque o Estado não procura o lucro imediato. O capitalista investe pra ter um lucro imediato. Se não tem consumo, se trabalhador não tem salário, não há investimento privado. Nenhum país do mundo saiu da recessão paralisando a economia. Eles querem acabar com o Brasil. Brasileiros que nos escutam. Tomem consciência disso. Não é o Lula, eu insisto, que está em jogo. É o nosso país. É o Estado social. É a decência, a fraternidade. Nós estamos na mesma linha do Papa Francisco. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E nós estamos subordinados ao capital financeiro, aos banqueiros, aos dentistas e aos interesses internacionais. Ao dinheiro que manda no mundo. Mas eu estava falando que o plano deu errado. Porque primeiro os tucanos estão mortos. Eles estão sem candados. Eles achavam que essa perseguição Lula ia afundar. Eles disseram o seguinte. Olha, quando o Lula for condenado, o Lula vai cair. O Moro condenou o Lula. Lula subiu cinco pontos na pesquisa. Depois disseram. Quando o TRF condenar, não tem jeito para o Lula. Lula continuou subindo. Agora prendem. Eu quero ver a próxima pesquisa. Agora querem tirar o Lula das pesquisas. Querem tirar das pesquisas. Agora o Datafone está querendo tirar o Lula das pesquisas. Porque eu quero ver. Vocês já imaginaram um Bolsonaro, o presidente da república, o voto de protesto? Parece que esse pessoal está trabalhando para isso. Você sabe, Raquel. Eu me lembro de 2015, quando eles começaram aquele movimento para tirar a Dilma. Eu vou pegar esse discurso e vou colocar na minha página. Cheio de tucanos lá. Todos eles. Estácio Gereçati, Aécio, Cássio Cunhalim. Eu fui para a tribuna e disse. Vocês estão sendo responsáveis pelo crescimento da extrema direita. Vocês estão indo para as passeatas. Aquelas passeatas que eles iam com os patos de braços dados com quem defende intervenção militar. Dito e feito, a covardia tucana abriu caminho para o crescimento da extrema direita, do Bolsonaro e do fascismo no país. Os tucanos são liquidados. E o fascismo é uma coisa idiota. Esse neoliberalismo, esse liberalismo econômico, fez a Grécia falir. A Itália perdeu um ministro, tentaram fazer valer a força do capital. O povo votou contra. A Espanha não consegue ter um governo estável. A Alemanha em dificuldades. A América até ontem não podia governar. A Europa está caindo aos pedaços. É um zumbi. É um morto vivo o liberalismo econômico. Mas daí pede asilo no Brasil e consegue asilo. Por algumas pessoas que estão corrompidas do ponto de vista ideológico pelo liberalismo. São muito burras. E outras que estão corrompidas pelo dinheiro que recebe as vantagens que oferem do ponto de vista pessoal. Minha gente, resistir é a palavra de ordem. Eu digo uma coisa a vocês aqui para encerrar. O Brasil está numa encruzilhada, pessoal. Ou a gente retoma a democracia agora, ou eu não sei para onde a gente vai. O que eu sei é o seguinte. Aquele pacto que houve em 88, da redemocratização, se assentava em cima da soberania do voto popular. De eleição livre democrática. Tiraram a Dilma, querem transformar essa eleição em uma fraude. Tirando o Lula do jogo. Ou seja, só pode competir o candidato do lado deles. O líder das pesquisas não pode competir. Eu não sei para onde vai. Claro que a gente tem muita preocupação. Eu acredito que no caminho eles prendem qualquer um desses caras. Eles prendem o Temer, o Serra, o Aécio. O interesse deles é fazer embutir na legislação brasileira os instrumentos legais que maximizam os lucros de capital e prejudicam de forma dura o trabalho. Transformam o trabalhador brasileiro numa figura semi-escravizada. É isso que interessa a eles. Eu acho que eles protegem o Temer, protegem o Padilha, protegem o Moreira, enquanto servem a eles. Mas, num determinado momento, essa gente toda vai dançar também quando não servir mais. O Temer não conseguiu entregar. Até hoje não teve um Tucano preso. Eu fico impressionado com a Carmelúcia, que fez toda essa manobra. Que foi uma manobra que a Carmelúcia fez. Para tomar uma decisão... Que o município constitucional não fosse votado. Claro. E de forma... E quarta-feira, minha gente. Vamos esperar quarta-feira. Mas a Carmelúcia, eu estava falando da Carmelúcia. Sobre o caso do Aécio, né? Ah, sim. Ela desempatou para o Aécio não ser preso. Claro. Agora, quando vem para cima do Lula, Eu tenho escutado muita gente... E a Rosa Weber, que 15 dias antes, Votou um habeas corpus para uma ré de Natal, Dizendo o seguinte... Ela foi presa, mas ainda tem recurso. E o princípio constitucional da presunção de inocência ainda não foi votado. Então, nós não podemos deixar que ela seja presa antes disso. 15 dias depois, vota em desfavor do Luiz Inácio. Minha gente, será que nós não estamos entendendo o que está acontecendo? E esses gritos idiotas repercutindo na mídia, o general vai correr sangue. Teremos um general da reserva. Me perdoa a franqueza, general. Só se for das regras que lhe chegaram. Sangue de brasileiro, não. As nossas decisões têm que ser dentro do sistema democrático. Agora, é uma ameaça, claro, ao Supremo. É um negócio impressionante. É uma ameaça e é uma desmoralização do exército. O general Vilas Boas devia botar esse cara na cadeia. Agora mostra como... Seis meses de cana e ele resolve o problema das suas regras abundantes. Que horror isso. Que barbaridade. Pessoal, no mais, nós estamos muito preocupados com o nosso presidente Lula. Porque quem conhece o presidente Lula sabe que ele é acostumado a estar sempre rodeado de muita gente. Ele pega energia no meio das pessoas. A pessoa gosta de falar. Quarta-feira, Lindbergh. Quarta-feira, o Supremo Tribunal tem que mostrar que há a Constituição do Brasil. E outra coisa. O Lula não está acima da lei, não. Poderia, sim, ser investigado. Mas abaixo dela ele não pode estar também. Nem o Lula, nem eu, você, que está nos assistindo aqui no Face Live. A lei é para todos. Mas não pode haver uma lei especial só para o Lula. Como hoje, que contra o Código AD, a Lei de Execuções Penais, não deixaram nove governadores visitarem o presidente da República Preta. O que está acontecendo no Brasil? O que esses juízes têm na cabeça? Eles estão acima do povo, da lei, da Constituição, decoram uma apostila, fazem um raio de um concurso e ficam mandando na legislação brasileira no dia seguinte. Não, não pode ser assim num país democrático. Você falou muito bem que Lula não está acima da lei, mas não está abaixo. Você sabe que o Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. Em determinado momento ele usou o Estatuto de Defesa dos Direitos dos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Tal violação que existia. Então, pessoal, é isso. Fico até, Requião, tem tanta gente querendo escutar. Estamos com 2.300 pessoas aqui ao vivo. Mas a gente vai ter que ir encerrando, né, Requião? É pedindo a vocês isso. Luta, resistência, resistência nas ruas. Você está muito esperançoso, Supremo. Eu também fico na torcida, apesar de eu confessar você aqui. Eu acho que esse poder judiciário está todo participando desse voto. A gente não acredita uma vontade desesperada de voltar a acreditar. É o que eu peço ao STF. E possibilite acreditar novamente em vocês e no direito brasileiro através desse Tribunal Constitucional. Se não, acabou tudo. Vocês desmoralizaram o Supremo Tribunal, desmoralizaram o Congresso, a Constituinte, porque não estão obedecendo mais as leis. E isso aqui virou um estado de exceção, dominado pelo interesse do capital financeiro e de alguns juízes liberais e totalmente corrompidos do ponto de vista da democracia e entreguistas. São norte-americanos. Aliás, esses juízes toda semana vão aos Estados Unidos e vão e voltam. Eles vão aos Estados Unidos como nós, os brasileiros, vamos à padaria de manhã. Não, a história vai mostrar... Com a mesma naturalidade. A história ainda tem que mostrar a relação da Lava Jato aqui no Brasil, direta com o Departamento de Justiça norte-americano. Agora, ninguém pode dizer que nós somos a favor da impunidade. Temos que ir duro contra a corrupção. Mas que corrupção maior existe do que essa opressão aos trabalhadores, a tomada do direito, a entrega do petróleo, a entrega da água. As multinacionais de petróleo tomaram tudo. A Petrobras perdeu todo o espaço que tinha no pré-sal, a obrigatoriedade dos 100%. É claro que os bandidos na nossa política corrompida têm que ser punidos. Mas e esses bandidos maiores que estão mandando no país agora não? Minha gente, acho que encerramos por aqui. Eu só queria falar uma última coisa, Requi, uma gente que esteve lá em São Bernardo. Por mim, eu estava lá até agora, com o Lula. Porque é a polícia que tinha que prender. Aquele movimento ali de resistência, eu acho que isso sim podia criar um clima de comoção no país, que ajudasse com a vitória na justiça. Nada melhor do que aquilo. Do que povo nas ruas, mobilização. O esclarecimento das coisas. O Lula não é bandido. Aquele apartamento não é dele. Não tem cabimento à denúncia. Feita aí a condenação do Sérgio Moro no Paraná. Isso é uma distorção absoluta do dia. Se ele for culpado em alguma coisa, que seja condenado. Mas não podem inventar. O juiz tem convicção de que o Lula... Mas essa convicção não é suportada por fatos materiais. Não tem cabimento o que fizeram. Isso ameaça você, que está nos assistindo agora. Ameaça todos os brasileiros. Ameaça o Estado Social. Amanhã você briga com um promotor que é vizinho da tua casa. Ele se dá com o juiz e te põe na cadeia. Por quê? Porque as folhas da árvore do teu quintal caíram no quintal desse juiz ou promotor ou delegado de polícia que é seu vizinho. Minha gente, não. Direito é para todos e para o Lula também. Pessoal, vamos em frente. Vamos fazer uma grande luta pela liberdade do Lula. Lula hoje é um prisioneiro político. E peço a ajuda de vocês vindo para Curitiba. A gente está fazendo aqui essa vigília democrática. Mas também organizando manifestações nas cidades, nas fábricas, nas praças, nas universidades. É preciso que o povo brasileiro se mobilize e resista contra essa nova etapa do golpe. Um abraço a todos. Lutar pelo Lula hoje é lutar pelo Brasil. É lutar pela democracia. O que é isso? Obrigado.